E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste, o último dia na terra, o vídeo de hoje tá top demais, nós vamos em busca daquela caixa lá da coordenada, porque eu tô em busca daquela lente pessoal, se vocês terem alguma dica aí de onde encontrar aquela lente, deixa aqui nos comentários, porque eu peguei o projeto daquela VSS e não consigo utilizar pessoal, não consigo utilizar, eu preciso muito dela, então nós vamos abrir aqui a caixa aqui da coordenada do disquete, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa, mas antes de começar aqui pessoal, eu gostaria muito do like de vocês, a inscrição se não for inscrito ainda e marca aquele sininho, e outro detalhe, o link do canal do hoje tá aí embaixo na descrição, corre lá e dá aquela moral lá se inscrevendo, assistindo os vídeos, assistindo o like, beleza, vamos lá colocar a parada no... a nossa paradinha lá na parada do disquete lá, vamos lá chamar a coordenada pra gente ver que a gente consegue ali, se a gente consegue indo, tomara que não venha a caixa infectada né pessoal, se vier a... é pra cá, já tava... se vier a caixa infectada, pô, vou ficar chateadão né, é... vamos lá, show de bola, vamos botar aqui o disquetão aqui, boladão, sem dados, tá carregando, opa, show, chamou a coordenada aí, nós temos 12 horas pra cumprir nossa missão aqui, e depois nós vamos em busca de projetos né pessoal, tamo indo em busca de projetos aí, que eu quero deixar nossas armas todas elas com os projetos 100% full, então a gente tem que farmar bastante pra poder tá encontrando o... o projeto correto, beleza, repara que o meu boneco tá lento, eu voltei né, eu voltei pra velocidade normal, mas eu vou dar uma aumentada aí na velocidade, vou tentar botar num 47 aí, acho que 47, não lembro como é que era a velocidade que aparecia, beleza, caraca rapaz, veio longe hein, eu já peguei aquela caixinha de ajuda ali tá, vamos botar um dirigir aqui, vambora, deixa eu ver aqui ó, colocaram 47, 49 tá ótimo, fica na velocidade topzera mesmo pra você se divertir, não sei se ainda dá pra fazer tá pessoal, não sei, vamos ver, vamos ver se ainda dá pra fazer aqui, o que que eu vou fazer aqui ó, vou pegar esse racha cuca aqui, eu vou colocar no lugar daquele, aquela... na massa de serra no lugar do racha cuca, porque eu fiz o bug com os racha cuca e massa de serra, tomara que dê certo né pessoal, vamos ver se vai dar certo, isso é, se não vier a caixa infectada, se vier, aí já veio o gordão aqui, queria sapecar a gente aqui ó, se vier, ah não pode errar ó, toma, cai sentado sem braço, ó, já tá aqui a caixa aqui pra gente aqui ó, não é a caixa infectada, show de bola, vamos ver se vem coisa boa pra gente aí pessoal, vamos ver, opa, peraí, esqueci de fazer o esqueminha pessoal, esqueci de fazer o esqueminha pô, já ia abrir aqui a parada aqui, vamos ver aqui hein, beleza, vamos ver se fez alguma coisa aí, caraca, é porque eu tô em pé? Será? 47 ó, vamos fazer mais uma, umas duas vezes aí pessoal, beleza, vamos lá, vamos botar pra abrir, vamos ver, 50 tá ótimo né, 50, tá bom, tá bom, 50 tá bom, beleza, vamos lá, se não vai ficar muito veloz, a gente fica até chato o jogo né, entendeu, pelo menos pra gravar aqui pra vocês, daqui fica até chato, 50 tá ótimo, beleza, vamos ver o que vem aqui pra gente aqui ó, opa, veio, muita coisa boa não hein pessoal, não veio muita coisa boa não hein, não curti muito não, agora vamos, sabe, pecar esse otário aqui, moleque, afundei ele bonito pessoal, caraca, toda vez aparece isso pessoal, toda vez, vamos arrancar o cucurucu desse palhaço aqui, rapaz, ele é muito agressivo mané, conseguimos um pendrive ali hein pessoal, conseguimos um pendrive ali, beleza, vamos deixar essa parada pra lá, pego o C4 né, deixar essa mola aqui, pegar a Glock, vamos botar as paradas lá na moto, vamos botar as paradas na moto, e tem bastante coisa aqui ó, circuito aí, veio circuito pessoal, veio circuito, agora o circuito tá vindo direto né, engraçado essa parada né, beleza, show, vamos ver aqui, ah tá, beleza, tá show, vamos lá invadir uma, pega tudo que tem direito aqui, acho que essa parada aqui eu vou deixar hein, pega a bota, pega isso aqui, pá, cadê, 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 isso aqui eu tô cheio né, ah, tô ligado ó, tô ligado ó, show ó, bota o vintão aqui, a gente pega mais uma paradinha aqui ó, essa parada aqui ó, de tinta, beleza, boa, e vamos lá farmar, vamos lá farmar, beleza, beleza, tem as paradas, não tem negócio de combustível, botão de dirigir aqui, nós vamos com tudo hein pessoal, vamos com tudo, vamos ver se a gente tá perto da nossa base aqui, então pula na nossa base, guarda as paradas, depois vai lá pra, é, tomo perto da base aqui pessoal, vamos guardar as paradas aqui na base, então pessoal, tomo, tomo, partindo lá pra pedreira, tomo partindo pra pedreira aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom, eu também tenho, aquela, parada da caveira pessoal, eu vou, mudar a cor da moto aí, deixa no comentário, se vocês querem que eu mude a cor da moto aí, bote a textura da caveira, beleza, que vai ser importante aí, o feedback de vocês aí, caraca, cuspiu duas vezes irmã, que isso, que safado rapaz, pilantra, vou fazer o seguinte, vamos invadir de Glock, vamos invadir de Glock aqui pessoal, vamos invadir de Glock aqui, que a gente já, já sapeca geral ó, vamos lá, vamos lá, quem já, sapeca ele, não vai pular não parceiro, vai pular não, vamos chamar aquele gordão ali ó, tomara que não venha o, o Big One aí, show, tá bonito aqui ó, vou fazer essa parada aqui pessoal, vou fazer essa parada aqui ó, vamos lá, vamos lá, caixotinho aqui pra gente aqui ó, vamos abrir logo esse caixotinho aqui, vamos pôr, quero bolso pessoal, mas nessa conta aqui vai ser muito difícil conseguir, cartão vermelho hein pessoal, cartão vermelho, show, vamos lá, vamos lá, vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali, aquele grandão, olha aí tá, os quatro baúzinhos aqui pra gente aqui, bonito hein pessoal ó, vai sacanear outro parceiro, vai sacanear outro, que aqui a gente tá de Glock, tá boladão de Glock aqui, Glock é muito simples, muito fácil de pegar hein pessoal, então, vamos abrir esse caixote aqui, já abrimos, show, o outro caixote tá aqui, depois eu vou pegar, vou farmar tudo que tem direito aqui hein pessoal, quero abrir esses caixotes junto com vocês aí, atrás de projeto, não sei se vai vir né, já veio, já dei muita sorte hoje, que já veio um da VSS né, dificilmente vai vir outro projeto, opa, aquela parada ali é boa pra botar na bancada né, e olha lá, tá caindo na porrada ali com, cola, beleza, cola, show, show de bola, cola, quem morreu ali, e olha lá, toma, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, tem a carne né, por nossos cachorros, e só né, e só, tem essa parada aqui, mas essa parada eu não vou querer, vamos lá, pega ali, pendrive, pendrive é bom pessoal, pendrive é top, cartãozinho B, tem um monte, será que tem outro, será que tem outro caixote aqui pessoal, aqui é só, larga, opa, aqui é só largando o aço, só largando o aço, vamos lá, vamos lá, uma baixadinha aqui ó, troca aqui pra gente já arrancar o cucurucu daquele palhaço ali, é o lobo, era pra dar pra gente, destruir o lobo né pessoal, era pra dar né, mas vamos lá, vamos lá, não é disciplina aí ó, vamos lá, vamos ver se a gente pega esse, otário aqui por trás aqui, beleza, nossa glockzinha tá fedendo hein, pega aí, show, cordinha, é, sai pra lá, não corre mais do que eu não, pega aí, show, vamos ver aqui ó, se tem mais alguma coisa pra cá, pô, quatro baúzinhos, eu tô achando estranho pessoal, deixa no comentário como é que ficou de vocês aí, eu tô achando que tá vindo poucos baús, eu vou ter que botar meus cachorros pro lado de fora cara, impressionante, toda vez que eu tô gravando também, meu cachorro aqui embaixo fica latino, fica latino aí, vou fazer o seguinte aqui ó, vamos jogar aqui, pá, beleza, tá maneiro, vamos ver aqui ó, caixote aberto, outro caixote aberto ali ó, impressionante isso, repara no fundo não, o cachorro latino não tá pessoal, e pior que ninguém vai lá ver o que que é, show, pega aí ó, tá bonito, rasga tudo, vamos lá, boa, caraca, não vem caixote aqui cara, ah, tá zoado cara, a Kefi tá de sacanagem mano, pô, vinha cinco, seis caixotes, agora tá, tenho reparado isso, caiu bastante cara, o loot do, é por isso que a galera tá parando de jogar esse jogo cara, a Kefi só quer avacalhar, pô, não quer dar moral, impressionante isso, olha isso, quatro caixotes só pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do jogo aí, valeu, tomo junto, abração, fui!